E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje, o nosso amigo Jumbo Josh está precisando de ajuda. Ele simplesmente foi preso e estão fazendo umas certas experiências com ele. Nesse vídeo, vamos ver um possível novo monstro no meio dos trailers de Gart of Bambam 4. Pra quem não sabe, Gart of Bambam 4 lança nesta sexta-feira. Então sexta-feira agora, prepare-se que vai ter muito vídeo aqui no canal. Então já se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo, demorou? Então vamos lá, sem mais enrolação. Então um salve pra Daniela. Um salve pra Cíntia. E um salvezão pro Felipe. Inclusive o Felipe é um inscrito muito ativo aqui no canal. Ele comenta em todos os vídeos de todos os meus canais. Então ó, um beijão. Muito obrigado por acompanhar os vídeos aqui do canal. Galera, essa aqui é a animação lá do canal do Rob Space. Vamos lá assistir. E pelo que parece, no finalzinho dessa animação, o Jumbo Josh vai aparecer meio que preso e pedindo ajuda. Vamos que vamos, guys. Nas animações Rob Space eu lembro que aparece uma espécie de cogumelos. Olha só, já tem um tanto de cogumelo aí. Foi só falar dos cogumelos que eles apareceram. Beleza, vai colocar o cogumelo na geladeira. E se eu não me engano, ele vai se transformar, eu acho. Eu tenho quase pura certeza que isso vai acontecer. Eu acho, hein. Eu acho que o cogumelo vai se transformar, guys. Quase pura certeza disso. Beleza, tá guardando todos os cogumelos dentro do armário. Até que ele achou aqui um cartãozinho. Olha só quem apareceu, se não foi ele, o Shark Klee. Ai, os cogumelos estão vindo tudo atrás agora. Porque, na verdade, é como se fosse um filhotinho dele, né? Então os cogumelos vão fazer absolutamente nada com ele. Pelo menos é o que eu acho. Ai, ai, ai. Beleza. E olha só onde nós chegamos, galera. No meio do laboratório. É bem aqui que eu acho que vai começar as experiências do Hobb Space, maninhos. Tem vários cogumelos por aqui, inclusive o cogumelo chefe. Não sei, né? É um cogumelo gigante. Talvez pode ser chamado, assim, de um cogumelo chefe. Eita. Mano, ele sobrecarregou. Aquele tunil, ó. Eu nem sei o nome daquele trem. Eu sei que ele sobrecarregou as coisas e simplesmente explodiu tudo. Agora aquele cogumelo gigante está querendo correr atrás da gente, guys. Será que a gente vai conseguir parar ele? Não sei. Ai. Ai. E ele apertou os botões com o drone e, tipo, parece que aconteceu alguma coisa na geladeira. Não fez nem sentido acontecer alguma coisa na geladeira. Parece que a geladeira está liberando algumas espécies de gases. É isso? Eu acho que é isso mesmo, galera. E com esses gases aqui, eu acho que vão ser capazes de meio que parar ele, né? Pelo que parece, é isso. Ele está o zero. Todos os canhões para tentar parar o cogumelo gigante. Boa. Conseguiu parar o cogumelo gigante. Eu acho que ele droppou aqui, ó. Um cartão. Nossa senhora. Isso é legal agora. Ele droppou um cartãozinho para a gente, guys. Para onde será que esse cartão vai levar a gente? Mano, senão o xerife todo esse, galera. Só que ele passou todo sujo. Ele passou sujo com alguma coisa. O que será que é esse negócio que está no chão? Ai. Esse aqui é o laboratório que eu falei para vocês. Está todos os monstros aqui. E esse lugar bem aqui, galera, era onde que o xerife Todas estava. O xerife Todas estava preso bem aqui. Dentro desse espécie de tubo. Todos os monstros estão aqui dentro, galera. Olha só. Inclusive, o Jumbo Josh está no meio da maca, galera. Olha só isso que eu estou fazendo com o Jumbo Josh. Estou fazendo experiências com o Jumbo Josh. Inclusive, essa missão aqui parece muito a missão de Gartel of Bambam 3. A gente tinha que mexer nos tunis, né? Para deixar das mesmas cores. Será que em Gartel of Bambam 4 vai ter algo parecido? Eu não sei. Tomara que sim, né? Tomara que sim. Essa é uma missão legal que estiver dentro do jogo. Para ter dentro do jogo. Beleza? Mudou todas as cores. A gente tem que tentar tirar o Jumbo Josh daí o mais rápido possível, galera. O Bambam e o Stinger Flynn também estão aí dentro. A Bambalina também está aí. Mano, ele está batendo no Neb Neb. Tá, mas por algum motivo o Neb Neb levantou, galera. Ai, guys. Eita. Ele está tirando todos esses tubos daí e conectando em outro lugar, será? Ele está conectando de novo nos tanques, né? Será que é para manter os bichos vivos? O que é? Olha, tem mais um cartãozinho aqui. Nada. É para literalmente mesmo encher os monstros. O Rob Space está colaborando para deixar... Para continuar fazendo as experiências com os monstros, galera. Ah, foi assim que ele combinou e criou o Shamataki e o Tamataki. Ele juntou os dois monstros, galera. Ele juntou os dois monstros em apenas um e foi assim que ele criou o Shamataki e o Tamataki. Bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Beleza. Sobrou o vidro. Dentro do vidro deve ter outro cartãozinho. Eu sabia. Sabia. Dentro do vidro ia ter outro cartão. Era meio óbvio que dentro do vidro iria ter outro cartãozinho, né, guys? Dentro do vidro iria ter outro cartãozinho. Que laboratório que é esse? E parece que tem um monstro ali dentro daquele caixote, guys. Olha isso. Tem vários e vários barris de givânio. Olha só quem apareceu. Se tu for o Sheriff Toderse. Sheriff Toderse tem um pezinho para a gente subir de novo pelo túnel. Caraca, essa história ainda vai continuar ainda. Vai rolar muita coisa nessa história, galera. Tenho certeza, 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 certeza. Chegamos aqui em outra sala. E olha só quem está ali preso. Se não é o Jumbo Joshi. Achamos a prisão do Jumbo Joshi, galera. O Jumbo Joshi foi preso. E essa história ainda vai continuar, galera. Vai ter muitas partes dessa história ainda. Tenho certeza. E, galera, agora o canal que vamos assistir é o canal do Luma Jutsu TV. É um canal de todas as línguas, para ser sincero. E, galera, ele faz vários vídeos com várias teorias de Gartel of Bambam. O negócio é que ele achou um possível monstro secreto no meio dos trailers oficiais do jogo. E eu quero muito mostrar isso aqui para vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários se você acha que isso aqui é loucura. Ou se você acha que realmente pode ter um monstro mesmo no meio dos trailers. Eu prefiro não dar a minha opinião ainda. Vamos assistir, que vai ser bem melhor. Então, 3, 2, 1. Vamos dar um play. Temos que ler aqui a legenda. Olá, galera. Hoje vamos descobrir os novos segredos escondidos. A entronzinha do Luma... Nossa, eu falei errado. Mas tudo bem. É Luma Jutsu TV. E aí, temos aí o trailer oficial do jogo. Em todos os trailers, o personagem estaria presente nos vários capítulos que foram revelados. Temos aí a aparição da Bambolina e tudo mais. No capítulo 2, a Bambolina, Jumbo Josh, Capitão Fiddles, Zulfius, a Baby Opila e a Tardalpila. Beleza, todos os monstros estão aí. Enquanto no desenho da família do Bambam, existe a Isol Celine e o xerife Tardalpila. Beleza. Por enquanto, tá de boa. Bambam não está no trailer, mas no jogo estava presente. Verdade. Houve um surpreendente retorno da Opila Bird. Isso no capítulo 2 do jogo, se eu não me engano. E o gigante Capitão Fiddles, Aqua, que ninguém esperava. E é verdade, ninguém esperava por esse Capitão Fiddles, tá galera? Eu mesmo não esperava. No trailer 3, o Xinger Flynn, Zulfius, Jumbo Josh e o Infernal Bambam. E a Tardalpila. No caso, o Evil Bambam, né? Tá. Quero entender essa teoria. Enquanto no desenho da família do Bambam, existe a Kimbuncelia e a Neb Neb Lina. Que inclusive a Neb Neb Lina já apareceu nos jogos. E no jogo, havia os retornos do Neb Neb. Legal. O retorno também da Isol Celine. Da Bambalina. Da Baby Opila e da Tardalpila, né? E da Opila Bird, na verdade. Também havia personagens que ninguém esperava, como o Capitão Fiddles original. É mesmo, o Capitão Fiddles original apareceu no jogo, eu não reparei isso. Apareceu também o Tamataki, o Chamataki, que são monstros também que ninguém esperava aparecer. O Mr. Kabob Man. Realmente, também não esperava ele aparecer. E o monstro Jester foi revelado no meio dos trailers, galera. Isso é verdade. O monstro Jester foi revelado. E 12 de 3 personagens confirmados no Capítulo 4, entre trailers e teasers dentro do jogo. Os personagens falantes são Neb Neb, Neb Neb Lina, Capitão Fiddles, Tamataki, Chamataki e Zulfius. Os Zulfius, inclusive, até hoje eu não vejo ele falando, inclusive, né? Certo. Alguns deles voltarão no Capítulo 4. Em cada capítulo, havia algum monstro surpresa. Pior que é verdade. Em todo capítulo tem um monstro surpresa. E no Capítulo 4, haverá um monstro que ainda é desconhecido. Caraca, é verdade. Se você iluminar a imagem ao máximo... Mentira. Na parte escura, existe um ponto verde. Ah, mano, é muita teoria. Será? Pode ser o novo monstro que faz parte da família mutante, do Tamataki e Chamataki. Verdade. Vamos iluminar também a imagem do vídeo Osterpunkers do Capítulo 3. É o da música, né? Parece a uma forma de um olho. Ah, não parece tanto um olho assim, mas tá bom, vai. Tá bom, pode ser. Obrigado, TandoStorm, por me informar. Caraca, então foi um comentário. Será, galera? Não sei, não sei. Uma coisa que ele falou é verdade, né? Em todo capítulo aparece um monstro diferente. A gente nunca viu. É tipo um easter egg dentro do jogo. Sempre vem pra dentro do game. Pode ser que realmente apareça, viu? Ainda mais quando o Chamataki e o Tamataki apareceu. Ele não foi anunciado no trailer. Foi um monstro surpresa. Então, realmente, isso pode acontecer no Capítulo 4. E se acontecer, vai ser muito insano. Enfim, galera. Tá parecendo vídeos aqui na tela. Clica lá pra assistir, que é muito importante. Um beijão. E até a próxima. E até a próxima.